Música Partiu o Ricardo. De quem me lembro, ele com mais uns anos a tocar na praia do Porto Santo à noite para um círculo sempre restrito de amigos. Tem mais de 40 anos, todos torturávamos com ele. Foi para a medicina, mas de início a música roubou-a à faculdade para onde só voltaria depois. Na medicina, só se vem verdadeiramente apaixonar pela sua especialidade a imunoemoterapia. Lembro-me do orgulho e entusiasmo que concluiu o meu pai, seu colega de especialidade, dele falava. No Instituto Português de Oncologia e no Hospital Agas Muniz, torna-se um dos maiores investigadores internacionais na área do SIDA. Foi uma referência nos meios científicos. Ainda arranjou um cantinho para transmitir a sua sapiência com um professor universitário. E sempre reservou um tempinho para nunca abandonar a música, talvez a sua primeira paixão. Miguel Esteves Cardoso, seu amigo de sempre, disse que ele era um salva-vidas, mas que só não soube salvar a dele. O Ricardo deu a vida pelo amor, pela música, pela medicina, pelos amigos e pelas pessoas. Deu a vida odiando inimizades e confusões, amando a paz, a harmonia, a amizade. Termino já. Como dizia o Ricardo, sempre que havia uma derrota, a luta continua. E conforme lhe responderia o MEC, nós é que não. À sua amiga e ilustre família, um voto de muita força, um elevado sentido do nosso pesar. MEC, nós somos um voto de muita força, um voto de muita força, um voto de muita força, um voto de muita força.